Sobre salário maternidade, muito boa essa pergunta da internauta. Ela quer saber se quando estiver de licença, recebendo salário maternidade, a empresa pode cortar o vale alimentação. Aí eu já aproveito e emendo. Se pode cortar também o vale transporte, se pode cortar também o adicional de periculosidade ou de insalubridade. O que você acha, internauta? A empresa pode cortar, deixar de pagar esses vales, esses extras, depois que a empregada entra na licença maternidade? O que você acha? Pois então, a resposta é sim. A empresa pode, sim, deixar de pagar o vale transporte e o vale alimentação. Afinal, não está indo para a empresa trabalhar e nem está consumindo a comida em prol do trabalho na empresa. E também o adicional de insalubridade pode ser cortado e o de periculosidade. Porque não há o caso da pessoa estar exposta a um ambiente não saudável, insalubre, e nem a um ambiente muito perigoso, que é o caso do adicional da periculosidade. Então, pode sim a empresa não pagar esses a mais quando a funcionária gestante estiver em licença maternidade. Para saber mais, arrasta para o lado que tem o contato do WhatsApp na descrição do canal. E para saber mais ainda, siga o canal que outros assuntos interessantes sobre esse tema vão voltar a surgir na sua telinha aí. Tá bom? Muito obrigado e um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.